Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal do CFCI e ex-Gisele Pereira, mais uma vez, trazendo muitas informações sobre o trânsito para você. Galera, o vídeo de hoje nós vamos complementar um vídeo que a gente já fez falando sobre as categorias de habilitação. Hoje o assunto é mudança e adição de categoria. Como funciona? Quais são os requisitos? Quais são as etapas desse processo? Como que eu faço se eu quiser dar um up na minha habilitação, mudar ou adicionar a categoria? Me segue até o final que eu vou tirar todas essas dúvidas. E aí, galera! Já estão inscritos no canal? Não ainda? Corre lá, se inscreve! Não esqueça de acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, correto? Galera, como eu comentei anteriormente, esse vídeo vem para complementar o vídeo que nós já fizemos falando sobre as categorias de habilitação. Se você ainda não assistiu, sem problema, acesse o card que ele estará disponível para você saber o que cada categoria de habilitação permite dirigir. Gente, nós vamos começar falando sobre a adição de categoria. Isso mesmo! Nós chamamos de adição quando nós vamos acrescentar uma categoria. Como, por exemplo, eu tenho carteira com a categoria B, que seria para carro. E eu quero adicionar, acrescentar a categoria A, que é para moto. Nessa situação, a gente chama de adição. O mesmo acontece se você tem categoria A para moto e quer acrescentar a categoria B. Entendido o conceito? Então, bora lá! Vamos ver quais são os requisitos e as etapas para o processo de adição de categoria. Vamos começar falando, pessoal, da categoria A, que é muito utilizada para a condição de motocicleta, tá? Nessa adição, quais são as etapas, certo? Você, primeira coisa, precisa procurar um CFC de sua confiança, fazer a inscrição e realizar o exame médico e também o exame psicotécnico, caso você for trabalhar como motorista profissional, que você queira a informação, exerce atividade remunerada em sua carteira. Depois disso, começa a parte prática. Obrigatoriamente, o candidato precisa fazer 15 aulas práticas de categoria A. E, por último, mandar muito bem na prova, né, galera? E aí, galera? Gostaram da ideia? Tá afim de adicionar categoria A na sua habilitação? Então, entra em contato conosco, porque aqui no CFC Estentes nós temos todas as opções de categoria. Corre aqui! Então, gente, vamos falar da adição de categoria B. Esse processo é praticamente o mesmo que o da categoria A. Você procura um CFC, faz a sua inscrição, faz o exame médico, que é o exame de aptidão física e mental. Se precisar colocar a informação, exerce atividade remunerada na sua carteira, você precisará fazer também o exame psicotécnico e fará 20 aulas práticas. Isso mesmo, galera! O número de aulas práticas da categoria A é um pouquinho maior. Lembrando que no estado do Rio Grande do Sul, as aulas práticas se dividem em 5 aulas no simulador e 15 aulas feitas na via pública, tá, pessoal? Faz na rua mesmo. E pra finalizar esse processo, nada melhor do que uma linda aprovação na prova prática, né, gente? Galera, nós vamos falar agora sobre a mudança de categoria. Isso mesmo, nós chamamos de mudança porque nós vamos deixar de ser uma categoria e nos tornar uma nova categoria. Não agrega, muda, entenderam? Por exemplo, eu tenho carteira B, que é a categoria pra cá, e eu quero fazer a categoria C. Nós vamos mudar para a categoria C. É assim que funciona. Para realizar a mudança de categoria, nós temos aqui também alguns requisitos especiais necessários para que o candidato possa fazer a sua inscrição. Bem, galera, como eu comentei anteriormente, pra fazer uma mudança de categoria nas categorias profissionais, nós precisamos ficar atentos a certos requisitos. Como, por exemplo, pra todas as categorias C, D ou E, um dos requisitos que é fundamental é não ter cometido infrações graves ou gravíssimas no período de 12 meses. Lembrem-se, pessoal, esse requisito de não ter pontos ativos de uma infração de 5 pontos, que é uma grave, ou 7 pontos, que é uma gravíssima, vale pra todas as categorias profissionais, ok? Agora, eu vou detalhar com vocês cada categoria, começando, então, pela categoria C. Na categoria C, você precisa ter pelo menos um ano de habilitação na categoria B, sendo que, uma das perguntas que a gente recebe muito aqui é, esse um ano, Gi, vale a permissão? E aí, o que você acha? Você acha que vale? Então, atendendo a muitos pedidos, esclarecendo essa dúvida, a resposta é, sim, venceu sua permissão, corre aqui, vamos lá, vamos encaminhar a sua categoria C. Galera, se vocês tiverem sugestões de algum assunto que vocês queiram que a gente desenvolva, faça vídeos aqui pra vocês, por favor, comentem aqui, coloquem aqui nos comentários, que nós vamos adorar fazer. Vejamos agora quais são os requisitos para se obter a categoria D. Galera, a categoria D, ela é destinada, como a gente falou naquele vídeo que fizemos anteriormente, para transporte de passageiros. Por isso, nós temos mais uma exigência nessa categoria, que é a idade. Para fazer a categoria D, é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 21 anos de idade. Isso mesmo, 21. Além disso, para a categoria D, é necessário também que o candidato tenha 2 anos, no mínimo, de habilitação, na categoria B. Então, galera, chegamos agora na Master, na Toda Poderosa, categoria E. Nessa categoria, também teremos a exigência de 21 anos de idade, e temos a exigência de 1 ano de experiência. Porém, estamos falando de experiência na categoria C ou D. Não tem como fazer, pessoal, a mudança da B de bola direto para a categoria E. Inviável, né, gente? Então, tem um ano de C, tem um ano de D, e tem 21 anos, é possível, sim, se for da sua vontade, fazer categoria E. Lembrando, então, pessoal, para fazer categoria D de dado, e categoria E, que são as maiores, e que envolve grande responsabilidade no transporte, somente com 21 anos de idade, ok? Bem, galera, as etapas para se realizar uma mudança de categoria são praticamente as mesmas do que a gente passa para se obter uma adição. O que a gente precisa? Procurar um CFC de confiança, fazer a inscrição, e aí começam as diferenças, tá, gente? Para realizar a categoria profissional, a gente precisa fazer o exame médico, o psicotécnico, se for exercer a atividade remunerada, e, no caso das profissionais, obrigatoriamente, é necessário realizar o exame toxicológico. Isso mesmo, galera. O exame toxicológico, ele vai mostrar o uso de substâncias ilícitas num período retroativo de três meses. Então, é muito necessário que o condutor que se candidate a fazer a habilitação na categoria profissional, passe por esse exame, ok? Falando agora um pouquinho do curso prático das categorias profissionais. São 20 horas aula e, para finalizar, passar na prova, né, gente? Agora que vocês já sabem os requisitos e as etapas do processo, procura o nosso CFC e vem saber como que você faz para dar um up na sua habilitação. Se gostaram desse vídeo, galera, compartilha com os amigos, deixe seu like e nos aguardem nos próximos vídeos. Até mais! Hã? Falei. Falo, tu me sacaneou, né? Tu gravou aí, eu falando besteira, né? Perdei. Ah, tá. Hum, tá bom, te acredito. O que mais? Quer que fale alto? Tipo, fala, galera! Isso? Isso. Então tá. Deu? Tá. Tchau. 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 Tchau.